O carinho e a atenção que o seu filho encontra em casa, ele também encontra aqui na Rede Municipal de Educação. Começaram as matrículas para o ano letivo de 2017. E nossas escolas estão de braços abertos. Se o seu filho já é aluno da Rede Municipal, você deve ir até a escola pública mais próxima para renovar a matrícula, levando um comprovante de residência atualizado entre os dias 5 de dezembro e 18 de janeiro. Prefeitura de Teresina. Educação de braços abertos. Tchau. Tchau.